1º Crônicas, capítulo 16 Salmo de Davi em Ações de Graças Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Azaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Azaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Azaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Dêem graças ao Senhor, clamem pelo Seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Cantem para Ele, louvem-no, contem todos os Seus atos maravilhosos. Gloriem-se no Seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a Sua força, busquem sempre a Sua face. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos Seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, Seu servo, ó filhos de Jacó, Seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, Seus domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da Sua aliança, da palavra que ordenou para mil gerações. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Que confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo. A vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, e estrangeiros nela. E vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu o reis, ordenando. Não maltratem os meus ungidos. Não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Dêem ao Senhor, ó famílias das nações. Dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo, que não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. Ressoe o mar, e tudo que nele existe. Exultem os campos, e tudo que nele há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria. Cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações. Para que demos graças ao teu santo nome, façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou, amém, e louvado seja o Senhor. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente. De acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum, e também Osa foram porteiros. Davi deixou os sacerdotes Adok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon. Para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando, O seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram designados como porteiros. Então, todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.